agora, agora, é gigante, gigante paletão, mega fama. Tudo beleza, tudo bacana, a nossa mega fama que chega pra fazer a festa pra galera da Garota Verão, aqui em São João da Punda. Você está na festa do DJ Patrick Pressão, o DJ Pressão de Curoçal. E o Pressão chega tocando namorar. Quando o senhor pediu pra terminar. E aí, e aí? Quase que eu falei até que enfim. Pedido no olho pra chorar. E por dentro querendo rir. E agora? O suficiente pra inventar. E eu sofri feito maluco por você. E na madruga não parava de ligar. Fala a verdade é que eu não quis. E sabe cantar. Foi o que? Foi ver que nem doeu e eu te esqueci. É o big show. O gigante tá na área. O tempo passa, tudo passa, mas este nome fica mega fama. Puxa patroa pra dançar com parte de pressão. Gigante paredão mega fama, o verdadeiro representante de Curoçal. A sequência, vamo lá, vamo lá, vamo lá. A sequência, vamo lá. Tudo que esse céu se sento, eu vejo mais uma noite estrelada. Eu andava entristecida e te amava. Fala pra ele agora, mulher. Agora que eu não tenho medo, na sola e tampa aí fora. Na janela em que eu sofrerá, você chora. E aí, papalégua? Fala, rapadinha! Sua minha, alguma coisa sonha. A galera que tá doente pelo mega. Tá doente, tá doente. One, two, three, one. Pode completar cervejo. Vou despedaçando a memória. Procurando o meu sorriso em sua história. Sua história. Eu fugi do paraíso mesmo, naquela noite pesada. Eu andava entristecida e te amava. Abração com muito carinho e toda a família Rodrigues. Tá presente com a gente. Aqui, seu chão tá boa? Tá com cima, pega a fama. Bota que impressão, traiu seu chão. Agora que eu não tenho medo, na sola e tampa aí fora. Na janela em que eu sorria, você chora. Você chora. Bora dançar! Nosso amor, um caso complicado de se entender. Aí eu te pergunto, bebê. Que razão, pois as tombanas estragam o prazer. Puxa patroa, bora dançar. Nosso amor é lindo, é grande o encanto, não imagina o amor, porque brigamos tanto, querida, a gente tem que se entender. Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. E o seu amor. E o seu amor. E o amor se fez. B.J. Patrick Pressal, sempre fazendo de sua festa um show. Carota Verão de Sonjo da Punda Nosso amor Está dilacerando nossos corações Por favor Não deixa apagar não Vamos apagar a chama da paixão Um, dois, três, vai Nosso amor é lindo, é grande, é um encanto Não imagina o amor por que brigamos tão Querida, a gente tem que se entender Bem, eu sei que a gente não é ser um do outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi que briga, chegou a nós Pra você goste de dançar no Mega A lua inteira agora é o manto negro O fim das vozes no meu rádio O pioneiro dos paredões Segou Gigante paredão Mega Fama A referência de Curuçá Um, dois, três, vai Pra você goste de dançar aqui na Mega Fama Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê ele voltar O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo E onde eu vi algum azul Cheio verde Pra você goste de dançar aqui na Mega Fama A trajetória escapa ao risco As luzes queimam, seu nariz azul Desculpa o estranho, eu voltei mais puro Obrigado nosso vereador Sherry aqui de Sojo da Boca Cara que trouxe nosso gigante Aqui no Garota Verão, bebê E aí, Rona Bora dançar lá Sempre está lá e vê ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê ele voltar O nosso parceiro Andrei Da estitura, da estitura, da estitura, assaltou mantido As profissionais Tati Belém do Pará Tá ajudando com meu parceiro, Rona e toda a galera Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê ele voltar O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo O meu amor, quando a gente acabou Eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor Foi tão ruim, que eu não vou deixar Com você, meu amor, não poder te abraçar Gigante Paredão Mega Fama O verdadeiro representante de Curuçá É feita pra mim, não pode me deixar A luz da minha vida não pode Ei, meu bem Aquela noite, como o fogo Vocês brigaram aqui em São João, vocês terminaram Como é que foi? Foi tão ruim, eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz, amor Que não vai mais terminar Foi tão ruim, eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz, amor Que não vai mais terminar Em nome do parceiro Thiago Lobato Família Lobato Esse é o nosso gigante Mega Fama A sequência das doçantes pra galera Meu amor, quando a gente acabou Eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor Foi tão ruim, eu não pude estar Com você, meu amor Não poder te abraçar Meu grande bem É você, meu amor Eu te dou minha vida Fica, por favor É feita pra mim Não pode me deixar A luz da minha vida Não pode apagar Vamos lá! Olha pra mim E me diz, meu amor Se também não sofreu Quando a gente acabou Naquela noite Quando eu te liguei Eu senti na tua voz Como é que foi? Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz, amor Que não vai mais terminar Foi tão ruim Eu também chorei Eles brigaram Eles terminaram Mas no final Ele sempre volta Eu voltei Mas agora só pra ficar Porque Chamar O seu Bima De Guruçá Lá do Bairro Novo A Sabebeira Dama Tá com a gente Eu também Obrigado Eu vou te dar As estrelas Todas do céu Por isso vai Tentar amor Ah Teu sorriso É sempre O meu prazer Vai tentar Amor Cintilante Mais bela É o teu olhar Só você Tem um bom Te iluminar Por quê? Com o sol E a mais bela Luz do luar Vou levar Flores plantas Pra celebrar Por isso vai Luz do luar Por isso vai lhe tentar Amor Ah Eu sorriso É sempre O meu prazer Vai lhe tentar Amor Cintilante Mais bela É o teu O meu olhar O caqueado O caqueado O caqueado O caqueado O caqueado O gigante Chegou Você está na festa Do DJ Do DJ O DJ O DJ Pressão O Pressão Chegou Ei mano Avisa que o DJ Patrick Pressão Chegou Tá na hora Tá na hora De fazer O caqueado Tá na hora De fazer o caqueado Tudo ao vivo Tudo ao vivo E o band Won't play I'll always Remember As O gigante Chegou E o seu Jumbo Aponta Alô São Jumbo Aponta Para Gurgi Bebê Chegou Alô Minha produção Do Mega Renan dos Paranões José Gabriel dos Jogos Todo A Life 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 In A Minha Everyone Will stand Alone I Hear You Call My Name And Be You I Go Go A sequência não bate para aqui no gigante O nosso parceiro Tony Show está lá lá com a gente Está curtindo o Megabomb E aí, Big Show! Bora, gira! Alô, meu Megabomb Chama esse patinho, chama! Alô, Paquinha! Alô, Paquinha! A sequência esmagadora do pressão aqui no Megafirma! O Gigante Paredão Mega Fama O Gigante Paredão Mega Fama A referência de Kuruçá Bora, chega! Obrigado mais uma vez nosso vereador Jerry Boa galera aqui de São João da Bonda Realmente vieram prestigiar o nosso Megafirma Pela primeira vez aqui na praça No Alto Pinambá 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 Vem me traz o seu sorriso Vem me amar Esse do nosso amor Ele não pode ter fim assim Onde estás? Me dê o toque Vem me amar Eu te desejo Não se vá Eu quero ter você Aqui Por isso não me deixe Esse som toca pra mim Gigante Paredão Mega Fama DJ Eduardo vai tocar Com Mini Tupi no mar É o Mini Tupi no mar Você vai sentir Olha o Mega O Mega Toca Gigante Paredão Mega Fama O verdadeiro representante De Curução O Pioneiro dos Paredões Segou Meu amor eu já não aguento Essa guerra com teu pai Estou vivendo infeliz Me acusa de passante Não menti que era perfeito Com você me envolvi Sei que da forma que ganho dinheiro Não é legal não importa te quero e eu Só vivo para ti Papai não vai te escutar Esse amor vai fracassar É o que pensa e não que eu sinto gostei Te amo Pedro por favor Não põe em risco nosso motor Entenda a vida Descompromisso Eu vou cumprir Meu amor não imaginas Quando eu estou por perto E alguém fala mal de ti Porque é assim? Que não és meu destino Mas quem sabe com você Eu posso até seguir assim Tudo que eu sinto é legal Não importa papai Que me entenda Acontece essas coisas Mas eu também Vivo para ti É o que eu quero Coração Sei o que quero É teu amor Estou ao teu lado E o que me importa É só tu Então com beijo Cala-me Ó liberdade plena Em cada beijo A liberdade Descobri E turma 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 Olha o marganche Olha o marganche O marganche O marganche Discutível em dia Um splash Ah tu pensou que era fácil Né? Eu pensei que fosse Fácil Que nunca mais iria Ver você menina Maldrontar meu coração E eu estava enganado Mas eu estou com os papalagos Toda a galera aí Meu irmão Juntou com os empolgados Com o outro no salão Dançando com emoção Uma linda canção Aquela que marcou A nossa relação Me dói a consciência De ver a consequência De não terá comigo Mas eu comei a coração Por favor Não se lamente Porque realmente Foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão Ao som do poderoso Dançando como um louco Tentando esquecer Tamanha decepção Então você me olhava E até Me preocupava Aí eu entendi Que eu não sofri em vão Ao som do poderoso Comando tudo e desde o mar Wesley vai você dançar Navi vai decolar Ao som que ele tocava A gente se... E hoje tem a resídua também Aí com o saldo Do FB Toda a galera A gente dançava E a gostinha do Megafone Como estamos juntos Meu bem E a sua resposta Te queria esperar Eu sou só do que te amo Então me beijos Meu amor Toma, toma, toma O set de marcante Sendo gravado Ao vivo aqui Em seu jogo da moda Nossa Mega Fama Representa A Patrícia Impressão Eu hoje vou por ti Com o meu amor Ela é minha princesinha Princesinha, sim senhor Além de princesinha Dona do meu coração Quem quiser me namorar Não tem pra ninguém não A Patrícia Impressão Oh Caprícia Impressão É só você no meu caminho Sou feliz de coração Amor Meu grande amor Toda festa é alegria Do teu lado quando estou Eu sou sua princesa Dona do seu coração Meu amor Fique sabendo Você é o meu tesão Jamais eu vou querer Você longe de mim Você é o meu amor Meu início Meio No começo Meio E o fim Impressão Amiga Karine Você é o massa Galera aí Tá presente com a gente Valeu Eu queria te mostrar Como é lindo Se amar Meu pobre coração Não consegue entender Não arruma solução É poder te convencer Vem pra cá Vem Vem Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração E agora bebê Agora eu quero fugir De tudo que lembra você Pensei que o meu amor Era pra nós Você não quis nem tentar Só me fez sentir Só me fez chorar E agora estou nessa solidão Fora gira Eu queria te dizer Que eu não vivo sem você Eu queria te mostrar Como é lindo Se amar Meu pobre coração Não consegue entender Não arruma solução Pra poder te convencer Bora que tá tudo Muito bom Pra você que tem uma amiga chorona Canta pra ela agora Você não soube Ficando assim Com pena de mim Por quê? Mas isso é tão superficial Acha que é O amigo do seu Bic É lá de cruzado Vai rolando Ele é sorprendendo Com a gente Obrigado Com a cara com a gente Aqui em São João da Porta Meu irmão Você vai ter que me escutar Eu vou te ensinar Por quê? Já não sei só Caramba Quando o sonho se diz Já não sei Nem a resinha Oficial O destino industrial E a Nenê São dois anos De tradição Meu irmão Sabe o mal O que me faz Como é que é? Você me usa Me deixa pra trás Diz que garota Joram DJ É do Brasil DJ É só Marcar Meu irmão Diz que exigero Agora pra mim Agora Agora É gigante Gigante palitão Mega fama Calma Deixa eu respirar Um pouco Nós somos dois roubos Olha a gente Nessa cama De novo O que você sente E quando você sente Na minha cara Pra ter uma hora De cama Soar E eu percebo A cada visita Você não gosta De mim Você gosta É da conquista Tava na cara Tava na cara Como eu fico Nessa casa Com o sorriso E o choro No rosto Você vem aqui Me acostuma Errado Cola meus pedaços Pra quebrar De novo Eu preciso Aprender A falar Não pô Pra esse erro Gostoso Agora Quando eu fico Nessa casa Com o sorriso E o choro No rosto Você vem aqui Me acostuma Errado Cola meus pedaços Pra quebrar De novo Eu preciso Aprender A falar Não pô Pra esse erro Gostoso E essa é a cereja Pra paredão 3.0 Valeu menina Família Boa palé Gostou da galera Realmente Com o estilo Do começo ao fim Com a gente Aqui Sou o jogo Da puta O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora De cama Soar Eu percebo A cada visita Cê não gosta De mim Cê gosta É da conquista A panchida Agora Como eu fico Nessa casa Com o sorriso E o choro No rosto Cê vem aqui Me acostuma Errado Cola meus pedaços Gigante Paredão Mega fama O verdadeiro Representante De curuça Eu não vou Pra esse erro Gostoso Tiago Aquiles Bora Vem Pode chamar de acidente Cola Vem Pode espalhar Que eu não presto Pode mente Pra geral Que a gente É só Cê A sequência Das dançantes Cê fala mal Mas depois Cê me lida Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu Alô Tiago Lobato Mas sua saudade Fala Patinho Sabe por que eu vou te falar Eu sou o erro Que dá certo A raiva Que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo Que nunca passou Eu sou o erro Que dá certo A raiva Que cê quer por perto Quer sentir ódio Mas só sente amor Passa tempo Que nunca passou Repertório mais gostoso Brasil S mais uma dose Com os cachaceiros Na de ser feio A sequência Pra fechar Com chave de ouro Hoje eu queria você O que? Seu espelho Pra quebrar na sua frente Na primeira Passada de batom Sabe o que eu queria ser A pergunta dele Vai fazer você lembrar de mim E aí? Sem querer Canta Sou João da puta Você de namorado Moça Cadê? Cadê seu namorado Moça Moça E aí? E aí o Suxão Quem no sample Eu paguei a impressão Uma trilogia E você vai sair Me feita louca Esquecer da bebida Das amigas A bolsa E me ligar Falando Me buscar Te amo Me perdoa Você de namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora É nessa hora Que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas A bolsa E me ligar Falando Me buscar Te amo Me perdoa Você de namorado Moça A sequência das cacetadas Da sofrência Pra você Aqui no Mega Fama A briga impressão Detona Tem pouco tempo Mas tempo Nunca significou Nada Quando tem Sentimento É que Contigo Eu vou Que vivo Mesmo sendo Simples E inesquecível E aí? Eu faço Plans E já vejo No futuro O seu beijo Sem da calmaria Que eu procuro Pra você Que tá Com o coração Frato Meu irmão Aguenta Doente Tô preparado Pra trocar Vida De far Com você Preparado Pra construir Uma vida Do céu Alô meus papaléguas Eu te amo Alô Patinhas Inexplicável Tô preparado Pra abrir mão Do meu orgulho Quando a gente Briga E se for preciso Tô disposto A mudar Eu te amo E pra sempre Eu vou Te amar Hoje eu pensei em você E aí? Em como éramos Tão próximos Por que que eu fui Me apaixonar Por você Talvez se eu Luanzinho Das mídias O que que tu ia? Eu ia te pedir Pra ficar aqui Eu voltaria E apagaria Tudo Gigante Paredão Mega fama A referência De Kuruçá Eu sei Eu sei Eu sei Não funcionou Porque foi eu Que não quis Eu sei Eu sei Eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Se não fosse tão tarde Eu ia te pedir Não sou um show Não sou da compra Não funcionou Porque foi eu Que não quis Eu sei Eu sei Eu sei Foi o que eu entendi Tô com saudade Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Mais uma Mas somos apaixonados Aguenta coração A pressão Alivia Toca, toca Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher O pioneiro dos paredões Chegou Se quer vasculhar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Uma seria você E a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria É muita onda, viu, bicho Essa vida Eu não te trocaria Nunca Vamos lá Vamos lá Isso aqui é o Mega Fama Sabe quando a gente O médio louco na cidade Sai morrer Também já fez isso Ainda tô fazendo E um chão E um chão Eu já Desculpa Desculpa a cara de pão Mas eu saudade Olha aí, Cláilson Quem deu o ar da graça É massa, né? Tô indo te buscar, vida Papo Alegos A galera dos paredões Estou no ferinha Valeu tudo, galera Ainda aí presente com a gente Valeu Eu já Morrei Eu já Batons Pela Cidade Mas nada paga Minha saudade Do chá, bebê Eu tento Meu parceiro Ronei Também aí Do açougue do Ronei Aqui de São João da Bonda Todo da galera Irmão do nosso brother DJ Ronei Presente Olha a galera lá no trapiche Curtindo também Cláilson Olha a galera lá no trapiche Curtindo também Eu só falo de maturidade Oi, Ibalde Desculpa a cara de pão Mas eu saudade Eu te chutei com nada Nem voando Eu só falo de maturidade Eu tô mal Que não pediu sua opinião De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É invenção Faredão Mega Fama Ela não é rapariga Ela é o quê? É vendedora de amor E quem tá falando mal O nosso parceiro Neko Aí do comercial Doneira Lá da Vila do Azul Dá um apoio com a gente Na Mega Fama também É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga Que sabe que eu tô mal De quem sabe que eu tô mal De quem sabe que eu tô mal De quem sabe que eu tô mal Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho E é investimento Com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca provou Vamos nessa É o Mega Que vai tocando pra galera Que são João da Ponta Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Você é Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado E com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Assina o Mega Fama Meu parceiro Marcinho Lá de Deolândia Toda a galera do Mega Pop Galera A gente deu a noite A turma O meu coração Chama por você Sofre noite e dia Não consegue te esquecer Como tá teu coração? Fala O meu coração Sofre por você Sofre por você Mesmo em outros braços Não consigo te esquecer Eu respiro você BJ Patrick Pressão Sempre fazendo de sua festa Um show Vamos dançar Vamos dançar A sequência do Sete do Pressão Se é pra falar de amor De paixão Eu lembro de você Se eu penso Porque me deixou Eu tento esquecer Fala a verdade Na verdade eu não sei quem errou Não importa Eu vou salvar o nosso amor Porque o seu vai me procurar Mas eu vou A sequência com o Kiko dos Flavos Dá valor O Mauricinho mal criado No Hércules raiva O DJ Cristiano Patrick vai tocar O Mauricinho mal criado No Hércules raiva O DJ Cristiano Patrick vai tocar O Mauricinho mal criado No Hércules raiva O DJ Cristiano Patrick vai tocar Você não vai me procurar Esse é o DJ Patrick Pressão O DJ Pressão de Curuçá Alô DJ Patrick Pressão Ei mano Avisa que o DJ Patrick Pressão chegou E aí Patinha Fala de amor, de paixão Fala Patinha Lembro de você Se eu penso Porque me deixou E aí meus papalangos Na verdade eu não sei quem errou Não importa Eu vou salvar o nosso amor Porque você não vai me procurar Mas eu vou lutar O Mauricinho mal criado O Mauricinho mal criado No Hércules raiva E o DJ Cristiano O Patrick vai tocar O Patrick vai tocar O Patrick vai tocar O Patrick vai tocar Deixa o pressão tocar no gigante Fala Patinha Fala Patinha Aguenta Tá doente Por favor Por favor Para pra mim Não vai sem mim Eu te amo Você foi só você Mas me entreguei demais Eu me entreguei demais A esse amor E do que? Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo o que eu preciso Quero tê-lo aqui Perto de mim Eu não vou desistir de nós dois Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Só você, Jorge Você marcou meu destino Você marcou tudo em mim Olha pra mim Olha, faça tudo Mas não vai Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo o que eu preciso Quero tê-lo aqui Eu não vou desistir de nós dois Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você marcou meu destino Você marcou tudo em mim Olha, faça tudo Mas não vai Mas não vai Venda os malés Sucesso Alô, senhor Suplente romântico Eu não sou um exemplo Pra ninguém Nunca vi Se esperava o quê? Se esperava o quê? E como que eu vou ser o príncipe encantado Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Valeu, sou o show da puta Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e você escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e você escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou Alô, senhor Suplente romântico Já era a nossa reta vida Eu não sou um exemplo pra ninguém Nossa, as últimas pra galera aqui São João da Ponta Se esperava o quê? Se esperava o quê? E como que eu vou ser o príncipe encantado Os nossos amigos aí, Neto Você é o Tássio Galera de São Caetano Tio de Vela Só aqui com a gente também Valeu, meu irmão Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e você escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e você escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Zero, 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 sete Eu já tô com saudade de São João da Ponta, meu irmão Eu não posso lidar pra quem já não esqueceu o coração Prometeu nunca mais cair Só que agora bebou tá sem dignidade Vim bater uma salta Obrigado, meu gente de coração aí Obrigado, meu gente de coração aí Pra cada um de vocês que vieram prestigiar o nosso evento aqui em São João da Ponta Estão tá verão Com o Mega Pop Toda galera é de Deolândia Obrigado pelo carinho Segura o Mega Gigante Paredão Mega É muita raiva misturada com Tô raciocinando mais não, Cláudio Estou chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, cerveja Banda 007 Bora bebê, bora! Sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu o coração Prometeu nunca mais cair Só que agora bebou tá sem dignidade Vim bater uma saudade Daquelas que o coração arde Calcula, vai! 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado O nosso parceiro barbeiro Ivan Pressão Tá aqui com a gente Obrigado, meu irmão Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei O homem do comércio ruim, bandeira Tá com a gente aí, garoto! É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Alô, senhor Simplesmente romântico Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe de tudo, Caílson E a que sabe de tudo A tua vizinha Lágrima Essa fustiqueira Que chora na dispensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Obrigado, meu Deus! Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Valeu, sujão da puta! Não faz tanto tempo E essa é a nossa saideira Eu não sei se ainda tenho Mas lembro Amo em silêncio Obrigado, gente, a cada um de vocês Que vieram prestigiar nosso evento Que o Papai do Céu aí Abençoe grandemente Você e a sua família Quanto tempo eu vou ficar Só vendo Vou arriscar Pra arriscar ou não Que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre Você tá feliz Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre Você tá feliz Quem é que não tem uma ex Alô, senhor Simplesmente romântico Confiai tanto tempo O seu número Eu não sei se ainda tenho Mas lembro Amo em silêncio A cada chance Que você dá pra alguém É mais uma Que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar Só vendo Vou arriscar Pra arriscar ou não Que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre Obrigado família Paláguas Toda a galera aqui Do ladinho com a gente Curtindo desde cedo Meu irmão Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre Ser talvez Quem é que não tem uma vez Lembro que chorei por você Os amigos de São Caetano De Odevela Estão presentes com a gente E já tão passando a visão Que em breve O nosso mega fama Vai chegar em São Caetano Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar Dos meus beijos Quando o dia Que vai sentir Saudade Da minha companhia Aí Tiago Pessoal de São Caetano Aí Deixa acertar uns detalhes Vai levar Nossa mega fama Lá em São Caetano É pra te pique Aham Aham Em nome da prefeitura Municipal Aqui de São João da Monda O nosso vereador Sherry E claro também O nosso proprietário Aqui da mega fama Tiago Lomato A gente agradece Em primeiro lugar O nosso papai do céu E depois A cada um de vocês Tá ligado gente? Então Obrigado de coração Antes de ir Me diga Que vai lembrar Dos meus beijos Todo dia Que vai sentir Saudade Da minha companhia Então Antes de ir Meu parceiro Robert Saibem Está aqui com a gente Na mega Que vai lembrar Dos meus beijos Todo dia Que vai sentir Saudade Da minha companhia Então Antes de ir Eu te dei Toda a minha vida Te amei Se você foi Esquecida Todos os planos Que levou 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 Então Antes de ir Me diga Quem vai lembrar Dos meus beijos Todo dia Quem vai sentir Saudade Da minha companhia O tempo passa Tudo passa Mas este nome fica Mega Fama Da minha companhia Ouça Toda a minha companhia 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 E aí